Júlia, filha, tá acabando o banho? Estou quase, mamãe. Não demora, filha. Daqui a pouco começa a sua festinha. Eu sei, eu sei. Mas é que eu quero ficar bem cheirosa. Tá bom então, filha. Não demora. Daqui a pouco eu venho te tirar. Tá bem, mamãe. Bom, amiguinhos, enquanto a Júlia tá no banho, eu vou arrumar esse quarto aqui, porque ela quer fazer uma festa fantasia com as amigas dela, com as amiguinhas. São três amiguinhas só. Então, eu tenho que decorar esse quarto aqui. Tenho que fazer alguma coisa pra elas poderem brincar. Então, eu vou deixar a cama, vou deixar a cômoda, mas eu vou tirar esse guarda-roupa e talvez aquela cadeira. Vamos ver o que eu consigo arrumar aqui. Então, vamos lá. Vou começar tirando esse guarda-roupa daqui, porque senão não vai ter espaço pra elas brincarem. E vou tirar também essa cadeira. Vou forrar este tapete bem aqui, porque aí tem lugar pra elas sentarem, se elas quiserem sentar no chão. E aqui neste canto eu vou colocar uma mesa, que eu vou colocar várias guloseimas pra elas poderem fazer um lanche. Vou colocar aqui uma cadeira. E vou colocar a outra deste lado. Bom, deixa eu colocar o que elas vão comer. Eu fiz várias coisinhas bem gostosas pra elas. Fiz alguns donuts. Então, deixa eu colocar aqui. Na parte de baixo. Pronto. E fiz também alguns cupcakes. Vou colocar um ali. Outro aqui. E outro aqui. Vou colocar esse aqui também. Deixa eu trocar de lugar. Porque eu acho que esse aqui tá mais alto. Assim. Deixa eu ver. Tem que virar assim pra ele não ficar em falso e não cair. Esse aqui eu boto bem aqui atrás. Pronto. Aí pra colocar ali, eu preparei alguns macarons. Tem bastante, porque elas adoram. Principalmente a Julie. Ela adora macarons. Preparei também umas tortinhas de frutas. Deixa eu colocar aqui nesse. E preparei bolo de chocolate e de morango. Olha que delícia. Hum, eu acho que até eu vou ficar pra essa festinha. Porque eu tô amando essas coisas. Olha quanta comida gostosa. Delícia. Vou preparar aqui o cantinho do chá. Então, vou pôr essa bandeja. Acho que eu vou botar aqui, deste lado. A bandejinha do chá. Aqui está a chaleira. Pra pôr um chazinho. Aqui está o leite. Quem quiser tomar com leite. E aqui tem o açúcar. O potinho de açúcar que eu vou colocar bem aqui atrás. Vou pôr ali. E esse aqui. E aqui eu vou pôr as xícaras. Pra elas poderem tomar o chazinho. E aqui mais uma. Deixa eu trazer pra cá. Vou colocar também um suco. Se alguém quiser, né? Suquinho de laranja. Muito gostoso. E vou colocar também uma limonada. Deixa eu botar o copo pra frente. E as xícaras eu deixo na parte de trás. O suco de laranja aqui. E vou deixar os copos com as limonadas bem aqui. E elas adoram tomar com canudo. Olha lá como ficou linda a mesa. E aí, amiguinhos. Bastante coisa pra elas, né? Será que elas vão gostar? Espero que sim. Agora eu vou arrumar um cantinho bem aqui. Pra elas poderem sentar. Caso elas queiram ficar largadas no chão brincando. Vou colocar algumas almofadas. Que assim elas podem se apoiar. Ai, não posso esquecer da música. Vou deixar um rádio bem aqui pra elas ouvirem música. Senão não vai ter jeito, né? Como que elas vão dançar? Agora sim vou lá tirar a Julie do banho. Julie, tá na hora, filha. Vamos sair. Vamos sim. As minhas amigas já estão chegando. Pois é. E você ainda tem que se arrumar. Isso, rápido, mamãe. Ai, você que enrola no banho. E eu que tenho que fazer tudo rápido, né? Vem cá. Vamos sair. Pronto. Ai, não fez a hora de colocar a minha roupa nova que você comprou pra minha festa. E aí, você já arrumou minhas coisas? Já arrumou tudo? Ué, você não está vendo? Olha só. Uau, que mesa linda, mamãe. Quanta comida. Já posso comer? Claro que não. É pra festa. Daqui a pouco suas amigas chegam. Você pode comer. Ai, que legal. Então troca logo minha roupa. Fala nisso. Você comprou a minha fantasia? Comprei sim. Senta aí que eu vou pegar pra você ver. Ai, eu tô doida pra ver como que é. Tomara que seja bem linda. É linda sim, filha. Você vai ver só. Filha, já está pronta pra ver a sua fantasia? Estou sim. Cadê? Olha só que fantasia linda que a mamãe comprou. Uau, eu amei. É uma fantasia de fada, mamãe. É sim. Olha que linda. Eu adorei. Olha só, amiguinhos. Que fantasia linda que eu comprei pra ela. Essa fantasia aqui é uma fantasia da Littles Baby Alive. Aí vem com essa coroa aqui. Vem com essa asa. Umas sapatilhas e uma sainha. Não vem com nenhuma blusinha, então eu vou ter que colocar um topzinho nela pra ela não ficar só de saia sem blusa, né? Então eu vou abrir aqui, vou tirar da embalagem e vou mostrar pra vocês tudo que veio nesse kit. Bom, como vem todo kit, veio esse papelzinho aqui com todas as instruções direitinho. Em vários idiomas. Veio esse folheto aqui que mostra todas as bonequinhas que vem, todos os modelos de kits. Com as bonecas e o nome delas. Olha só. Então no kit que eu comprei pra Julie, veio essa sainha muito linda. Olha só. É uma sainha cheia de brilho. Parece uma sainha de princesa. Olha que linda. Toda brilhosa. Veio essa asinha de borboleta. Olha que linda. A asinha de fada, né? Vem com esses elásticos aqui pra poder prender nos bracinhos. Olha como que ela é aí atrás. Que linda. Parece uma borboleta, né? Muito fofa. Veio também esse par de sapatilhas. Parece sapatilhas de balé. Olha que fofas que são. Lindas, né? E veio também essa coroa de princesa. Como a Julie não tem cabelinho de verdade pra poder espetar isso aqui, eu peguei uma tiara dela, que é essa tiarinha aqui, pra gente tentar encaixar bem aqui dentro. Vamos tentar fazer uma mágica aqui, né? Pra gente ver se a gente consegue colocar essa tiara nela. Deixa eu ver, né? Vamos tentar. Que aí eu passo o elástico aqui entre os dentinhos e fica como se fosse uma tiarinha. Então vamos ver se eu consigo botar nela depois. Se não conseguir, ela fica assim mesmo. E separei essa blusinha aqui, uma blusinha dela, um topzinho, pra ela poder vestir porque não veio nenhuma blusinha. E ela não pode ficar sem blusa, né? Então eu separei esse topzinho aqui. Então deixa eu trocar a roupinha dela agora. Então deixa eu trocar a Julie, deixa eu tirar primeiro essa toalha. E vamos colocar o top. Começar pelo top, que esse aqui é só amarrar aqui atrás do pescocinho. Vamos levantar os bracinhos, filha. Esse aqui a gente bota assim, deixa eu virar. Olha só. Aí aqui é só eu abotoar aqui. E aqui a gente amarra aqui atrás. Deixa eu ver se tá direitinho. Só amarrar e dar um laço, que fica bem lindo nela esse top. Deixa eu dar um lacinho. Pronto. E aqui deixa eu apertar mais um pouquinho, que tá um pouco largo. Agora sim, bem justinho. Olha lá que fofa que ficou. Tá vendo? Ela já está de calcinha. Então agora vamos colocar a sainha nela. Vou levantar, filha, pra mamãe colocar a sua sainha. Ai, vai ficar tão linda de fada. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu levantar. Vamos ver. Tem que virar que tá preso aqui embaixo. Prendeu na calcinha dela. Deixa eu abotoar. Pra que levantar mais. Pronto. Olha só que coisa mais fofa que ficou, gente. Muito linda, né? Agora vamos calçar a sapatilha pra ver se vai ficar mais linda ainda. Com certeza, né? Cada pecinha que a gente coloca, ela vai ficando mais lindinha. Deixa eu colocar aqui a sapatilha. Hum, vamos torcer pra entrar, né? Deixa eu ver. Se não entrar, a gente vai ter que pegar um outro sapato. Com jeitinho, com jeitinho. Ah, um entrou. Agora vamos colocar o outro. Deixa eu ver aqui. Também entrou. Olha que lindo que ficou. Uma graça. Agora só falta a gente colocar as asinhas. Então vamos lá. Vamos colocar os bracinhos pra trás, assim. Acho que só um, tá bom. Que aí fica mais fácil da gente poder prender as asas. Vamos prender essa por aqui. E essa daqui a gente estica o elástico. Deixa eu pegar ele aqui. Cadê? Ah, tá aqui. Estica o elástico por aqui, ó. E agora é só prender. Pode botar o bracinho pra cá de novo, filha. Deixa eu ajeitar. Deixa eu ver como ficou. Olha só que coisa mais linda. Deixa eu abaixar essa fita aqui. Porque tá atrapalhando. A asinha dela. Botar pra trás, assim. Olha só que linda. Essa asinha. Ficou fofa, não ficou? Ah, e uma graça. Agora vamos tentar colocar a coroa. Que eu botei essa tiarinha aqui de elástico. Então é só a gente passar por aqui, assim, olha. Deixa eu ajeitar aqui. Opa! Escapou. Deixa eu ajeitar aqui. E aqui também atrás da orelhinha. Agora é só a gente botar bem aqui na frente pra tentar cobrir um pouquinho esse laço. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Ah, olha lá. Até que deu, né? Ficou legal. Deu pra tapar um pouquinho o laço e ela ficou com a coroa. Agora vamos ver como ela ficou com o look completo? Vamos lá. Amiguinhos, olha como ela ficou linda. Parecendo uma princesinha. Uma princesinha não, né? Uma fadinha, já que ela tá de asas. Ficou muito fofa. Eu amei esse look nela. Eu acho que esse look foi um dos mais bonitos que ela já usou. Ficou linda. E aí, filha? O que é que você achou? Ai, mamãe, tá tudo perfeito. A decoração, a comida, a minha fantasia. Tá tudo lindo. Minha festa vai ser um sucesso. Agora só falta chegar as minhas amigas. Ih, você escutou a campainha? Eles já chegaram, elas chegaram. Tá, pode deixar que a mamãe vai lá abrir a porta pra elas. Obrigada, mamãe. Amiguinhos, minhas amigas já chegaram pra minha festa fantasia. O que vocês acharam do meu look? E da minha decoração que a mamãe fez? Vocês gostaram? Ficou lindo, não ficou? Se vocês gostaram do vídeo, deixa bastante like aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E compartilha esse vídeo com seus amiguinhos. Ah, e não deixe de passar lá no Instagram pra conferir as fotos minhas que a mamãe postou lá. E não se esqueça de comentar o que vocês acharam. Um beijo e até o próximo. Tchau. Mamãe, eram elas.